Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e esse é mais um episódio de Lugares Literários. Esse é o meu segundo dia em Londres e eu estou muito animada para ir no lugar que estamos indo agora. Agora são 10h15 da manhã e a gente está indo na casa de um dos meus escritores preferidos. Conseguem ver ele? Estamos indo na Casa Museu do Charles Dickens. Vamos lá! Então esse museu é uma das casas em que o escritor Charles Dickens morou no início da sua carreira com a sua esposa Catherine. Foi nessa casa também que nasceram as suas duas filhas. E eu estou muito curiosa e muito animada para ir lá porque quem acompanha o canal sabe que eu sou apaixonada por Charles Dickens. Eles moraram aqui em 1837, alguns meses antes da Rainha Vitória acender ao trono. E foi aqui que ele escreveu as suas primeiras obras como The Pickwick Papers, Oliver Twist, Nicholas Nickleby. Então vamos lá visitar a casa em que ele morou e o mais legal de tudo que eu estou super curiosa para ver é que nesse museu ainda está a escrivaninha onde o Charles Dickens escreveu. Oi gente! Chegamos pessoal! O museu do Charles Dickens fica bem próximo da estação Kings Cross onde a gente estava ontem. Vou deixar o vídeo aqui para quem ainda não conferiu o vídeo da minha chegada em Londres na estação e da plataforma 9 3 quartos e a loja do Harry Potter. Mas enfim, chegamos aqui no museu do Charles Dickens. Essa aqui foi a casa onde ele morou, vou mostrar para vocês. Vamos lá! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto